eu vou, eu vou organizar, eu vou parar a tempo, parar a tempo, eu vou, eu vou, ora a esta tarefa hoje é para o envergonhado, 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 para ver se passa a vergonha, aqui para o feliz, bem, posso lhe dar qualquer uma das tarefas, ele irá ficar feliz de qualquer maneira, muito bem, ui, tenho este aqui para o zangado, mas ele é bom menino, ele vai gostar de fazer, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, eu peço desculpa, estava aqui a organizar as tarefas, sim, ah sim, eu sei, devo estar a achar que eu sou muito moderna, na realidade, tudo o que tenha maçãs eu gosto, então permita-me apresentar-me, por favor, deixe-me só, colocar aqui, para poder, então, antes de mais, muito, 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 bem-vindo à nossa pousada, os sete anões, sete anões, sete anões, o meu nome é Branca de Neve, e sou, para além de outras coisas, a recepcionista de hoje, sim, também sou a proprietária, é claro, então, o que o traz por cá, obviamente que é uma estadia, sim, ai ótimo, muito bem, é claro que sim, nós aqui somos muito, 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 muito eficientes, e temos sempre uma simpatia muito peculiar para com todos os nossos convidados, boa, então vamos começar a preencher o seu formulário, muito bem, eu disse que gostava de maçãs, se bem que isso levou-me, em certos tempos, a ter um pequeno problema com a rainha em má, a minha madrasta, mas tudo resolvido, é o meu pequeno caderno, é, sou eu, antigamente, beleza? né? E o primeiro Vou pedir os seus dados E eu irei escrever de modo manual E depois sim, então Colocarei todas as informações Do nosso sistema informático Ah, sim, é minha croa É uma croa de rainha Muito bem Vou pedir o seu nome, por favor Ah, que nome tão bonito Muito bem A morada O número O código postal Disse? Ah, conheço muito bem Muito bem E então E que tipo de estadia pretende? Boa Muito bem Então, três noites Pensão completa Pequeno almoço Pequeno almoço E jantar, claro É meia pensão Meia pensão Sim, muito bem Um número de contato, por favor Sim Sim Ok Muito bem Agora O que eu lhe vou pedir É alguns dados Para eu saber Que tipo de quarto Lhe poderei dar Aqui temos tudo 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 Personalizado Claro que sim Para que a sua estadia Seja mágica 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 Então Uma coisa muito importante Acho que é Uma pessoa Envergonhada É uma pessoa feliz Costuma zangar-se Muitas vezes Costuma espirrar Com muita frequência Considere-se Inteligente Às vezes Costuma ficar Sem palavras Mudo Ok Por último Mas não menos importante Se é uma pessoa Que gosta de dormir muito Muito bem Então Porquê que eu lhe fiz estas perguntas Como sabe Ou pelo menos Se conhece a minha história Sabe Eu fui Em tempos Uma hóspede Da casa Dos meus queridos 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 Sete anões Sim Com certeza Que daqui a pouco Já os vai ver Andar aí Passear De um lado para o outro É que eu Dei-lhes algumas tarefas Para eles Completarem Então Andar aí De um lado para o outro E então Toda esta pensão Foi Pensada Dos meus queridos Sete anões E a partir daí A partir de cada uma Das características Deles Nós Damos uma Agradável Estudia Aos nossos Clientes Sim É claro Então Eles são O Envergonhado 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 O Sabichão 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 O Zangado 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 O Ah Tchim Que está sempre a espirrar O Soneca O Mudo E O E o Feliz Obviamente Então O Feliz São É assim Os nomes deles Porque são As principais Características Delas Eles são Todos Muito queridos Até o Zangado Então Dentro Das suas Características Que se possam Semelhar Ou não A cada um Deles Nós fazemos Com que a sua Estadia Seja Inesquecível Sim É claro Então Agora que recolho Os dados Vou Então Colocar Aqui No meu Computador E Irá Com todos os dados Que eu irei colocar Irá ser Gerado O seu Quarto De desenho Ok Ok Vamos acordar E Ok Muito bem Já a tenho Aqui Então a sua suite Será a suite ASMR Parece-lhe bem Boa Muito bem Então irei colocar aqui Suite ASMR 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 É uma suite Muito característica Para as pessoas Que como Como você Pretendem Relaxar 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 Onde irá ter Um bom soninho 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 Onde irá conseguir Respirar Meditar Claro Irá ficar Muito 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 Calmo Sim É a suite Ideal Claro Garante Que nesta suite Não irá ter Qualquer tipo De insónias Sim Vou então Agora colocar O quartão Aqui Do seu quarto E dentro desta bolsinha Irá ter sempre O seu cartão Este é o miminho Que nós damos Para os nossos clientes Este S é de Snow White Que é o meu nome Em inglês Branca de neve Branca de neve Snow White Snow White E este é o Deixe-me verificar Muito bem Está aqui O seu cartão E um voucher De desconto Para o nosso bar Pode levar Depois Entretanto Me peço Desculpas Estou com alguma sede Deixe-me só Ver um colo De água Deixe-me só 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Irei então de seguida mostrar, nós temos 4, 4, 4, 4 pacotes temáticos. Vou mostrar um pouco. Tchau. Então, temos o pacote. Just one bite. Que é como quem diz, apenas uma dentadinha. Apenas uma dentada. E este, as refeições que escolher serão assim todas mais leves, ideais para quem está de dieta. Para quem quer reduzir o peso, portanto é apenas, como diz o nome, apenas uma trinquinha. É claro que quero porque no almoço como jantar terão todos os nutrientes necessários. Portanto, terá esta opção. Esta, se não sabe, é a minha madrasta, a Rainha Mã. Esta é o pacote, então, o Bec Sorry Not Sorry. Que é como quem diz, isto é uma expressão inglesa que não tem muita tradução à letra, mas é, desculpa, mas não, é uma pessoa que está a pedir desculpas, mas na realidade não lhe interessa. Não sei, desculpa, mas não desculpa, traduzida a letra seria assim, portanto é uma expressão que não se traduz. E, em que é que se reflete no nosso pegue de refeições, tudo e mais alguma coisa que quiser comer? Ou seja, tal como indica o nome, é, não tem peso nenhum na consciência, não fica com peso nenhum na consciência de comer aquilo que quiser e para lhe apetecer. De seguida, temos o pacote Friday Fills. E, em que é que consiste o Friday Fills? É uma espécie de brunch, ou seja, é uma coisa em que já estamos quase a entrar em modo fim de semana, no modo mais relaxado, uma coisa mais cool. Portanto, o Friday Fills, o pequeno almoço, na realidade é um brunch, um brunch é mistura de breakfast com lunch, pequeno almoço com almoço. Portanto, é um pequeno almoço mais tardio, mas já há bastante composto para servir, digamos assim, de almoço também. Bem, obviamente, depois terá um jantar que será mais cedo do que os restantes, visto que, como almoça, digamos assim, mais cedo, o jantar será mais cedo então e ainda terá direito a um sunset. De apreciar um belo sunset promovido pelos nossos sete anões e acredito que é um sunset divinal. O sunset é a entrada da mina, portanto, a mina era o local onde os anões trabalhavam quando me conheciam e temos todo um sunset temático de mineiros. Por último, temos o pacote de refeições, nitcoffee, isto sou eu no meu mais burro estado. Em que é que consiste este pacote? São todas as refeições bastante energéticas. Isto é para quem tem alguma preguiça, alguém que precisa realmente de um boost na sua vida. Portanto, tanto o pequeno almoço como depois o jantar, neste caso, é bastante energético, com muita cafeína, com alimentos que conferem muita energia ao corpo. Portanto, é um nitcoffee. Recapitulando, temos um nitcoffee. O friday feels Sorry, not sorry You, just one bite E então, qual prefere? Excelente, escolha-me. Vou aqui já anotar nas suas opções. Muito bem, portanto, tenho aqui já é tudo o que necessite sobre a sua estadia. Vou-lhe pedir que assine aqui atrás, por favor. Muito bem, muito obrigada. Então Muito bem, de seguida irem introduzir aqui já os seus dados no computador. Irá ficar como nosso cliente e sempre que quiser regressar aqui à nossa pensão sete anões, é só dizer, se eu não me daremos aqui a sua ficha, que poderá também alterar as suas opções sempre que quiser. Claro Claro Então, desejo-lhe uma ótima estadia. Tudo o que necessitar é só dizer, estarei sempre aqui na recepção, se por acaso vir um anãozinho a passar por aí, seja ele qual for, não se preocupe, também poderá pedir ajuda sempre que quiser. Mesmo aquele que tem o ar zangado, é muito simpático na fidelidade. Então, muito, 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 muito obrigada e até já. Ora, vou começar a introduzir os dados. Muito bem. Que pessoa tão simpática era esta? Eu vou, eu vou introduzir os dados, eu vou. Pararadimbo, pararadimbo.